Aqui no Brasil estima-se cerca de 200 mil casos e no mundo são estimados 5 milhões, e pior, 90% em mulheres. Eu estou falando de lúpulos eritematoso sistêmico, isso mesmo. E eu vou trazer aqui alguns conceitos para que você entenda melhor sobre essa doença, explica como é que essa doença autoimune atua no organismo e ainda abordar como a auriculoterapia neurofisiológica pode ser utilizada sim, de forma agregada aos tratamentos convencionais para oferecer mais qualidade de vida aos pacientes. Como é possível? Vamos falar dos fatores que podem desencadear e o que se tem de concreto sobre esse programa de saúde. Terenice Leona aqui no canal, eu falo como você pode cuidar da sua saúde ou da saúde das pessoas à sua volta de forma natural. Uma técnica recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a auriculoterapia. E aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você seja avisado quando nós postarmos novidades aqui dentro. O lupus eritematoso sistêmico, como eu disse no início, é uma doença autoimune e talvez a mais paradigmática delas. As doenças autoimunes, para quem não sabe, é aquela em que o nosso próprio sistema imunológico, nosso sistema de defesa, por algum motivo, ainda não totalmente sabido e identificado, ataca o nosso próprio corpo. Ela pode acometer pessoas de qualquer idade, raça, sexo, porém as mulheres são muito mais acometidas. Como eu falei, no mundo, são estimados 5 milhões de diagnósticos, sendo 90% em mulheres. E aqui no Brasil, já se estima cerca de 200 mil casos de lupus. Isso são dados estatísticos que mostram para nós quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Sabe por quê? Porque os sintomas não são poucos. Vamos falar mais para frente sobre isso. O nome da doença vem do latim lupus, que significa lobo, em razão das severas alterações de pele, com lesões semelhantes a uma mordedura de lobo, ele fica exatamente nessa região. Ainda não existe cura para o lupus, mas a doença pode ser controlada. Queria esclarecer aqui que existem dois tipos principais de lupus. O cutâneo, que se manifesta apenas como manchas na pele, uma forma mais simples, geralmente avermelhada, como eritemas, vermelhidão. E daí o nome, lupus eritomatoso. Principalmente as áreas que ficam expostas à luz solar, como o rosto, orelhas, colo, principalmente assim, no degote V e nos braços. O sistêmico, no entanto, é no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Esse ataque interno pode desencadear acidente vascular encefálico, inflamação nos pulmões, que é a pleurite, ou dos vasos, que é a plebite, e até mesmo do coração. Niofardite, falência dos rins, anemia. Você vê como ela é muito mais grave, né? Até por conta de atingir órgãos vitais. O diagnóstico não é tão simples. Sabe por quê? Porque os sintomas, na verdade, variam muito. E mudam de pessoa para pessoa. E também mudam com o passar do tempo. O que, em muitas vezes, confunde com outras doenças. Alguns dos sintomas envolvem, por exemplo, febre, fadiga, náusea, perda de peso abrupta, muito rápida, a pessoa emagrece demais, dor nas articulações ou com inchaço também. Alguns com edema, outros não. Nas juntas, ocorre muitas vezes, elas ficam edemaciadas. Em algum momento, em mais de 90% das pessoas, acontece erupções, alterações na pele. E, às vezes, em formato, em forma de borboleta, entre nariz e bochecho. Essas lesões de pele ocorrem em cerca de 80% dos casos, ao longo da evolução da doença. O lúpus, ele também tem uma forte participação da genética. Então, quais são os fatores, na verdade, que induzam o lúpus? O que já se tem descoberto sobre o assunto, né? Então, existe essa participação da genética, mas pode também ser induzido ou agravado pelo uso de drogas, medicamentos, cigarros. Também, baixos índices de vitamina D, reduz a tolerância imunológica e, até pela gestação em alguns casos, tem artigos que revelam que o lúpus foi relatado como efeito colateral de terapias de longo prazo, que utilizavam muitos medicamentos por muito tempo e desencadearam o lúpus. Portanto, a doença pode sim estar relacionada com o uso de antibióticos, medicamentos para controlar a convulsão e até mesmo pressão arterial. Os fumantes com lúpus apresentam uma doença de forma mais grave e piora a qualidade de vida. O que existe de traçamento atual? O tradicional envolve o que? O uso de corticoides, imunossupressores. Por quê? Se você, há de convir comigo, se eu tenho o meu sistema imunológico desequilibrado, mas ele está exacerbado a ponto de me atacar, de atacar as minhas células, então o que eu preciso fazer? Eu preciso usar uma medicação que deprima o meu sistema imunológico. E, portanto, aí justifica-se o uso de imunossupressor, que vai diminuir a eficácia do meu sistema imunológico para que ele pare de combater as células boas, as minhas células boas. O problema é que aí eu fico suscetível também a outras doenças. Também faz-se uso de analgésicos e anti-inflamatórios, medicamentos que causam graves efeitos colaterais. E o que nós poderíamos fazer para que isso deixe de ocorrer? Como é que nós podemos ajudar um paciente ou uma pessoa que esteja com lúpus? Aí entra a seleção, a escolha da auriculoterapia neurofisiológica, porque ela pode oferecer, sim, mais qualidade a esse paciente. Ela pode atuar em diversas áreas do organismo e em diversos sintomas. Então, por exemplo, como dor, analgesia, processos inflamatórios, eu também tenho anti-inflamatório. Pensa comigo, eu quero te mostrar como é que isso acontece, tá? No sistema digestivo, ele é responsável por 80% das células de defesa. No emocional, nós podemos controlar crises de ansiedade, depressão. No sistema neuroendocrino, nós temos o eixo hipotálamo, hipótese, adrenal. Nós podemos, ali sim, fazer o equilíbrio no sono. Nós podemos reestabelecer, trabalhando o sono mais profundo, fazendo com que o paciente tenha menos fadiga. Nós podemos também atuar no equilíbrio imunológico desse paciente. E aí sim, nós não vamos deprimir o sistema imunológico, mas equilibrar. A atuação também nas lesões de pele do paciente. Até porque nós temos pontos, por exemplo, como pele e anti-inflamatório. A atuação como analgésico, anti-inflamatório, miorrelaxante. E essa é muito importante você perceber, se eu tenho um paciente que tem mucos e ele tem alteração de pele, eu consigo auxiliar ele no alívio dessas lesões, reestabelecendo, recuperando esse tecido, porque eu equilibro o sistema imunológico. Pense, como isso pode favorecer o paciente? Como isso pode aliviar os seus incômodos e trazer qualidade de vida? Às vezes, a auriculoterapia, ela pode não atuar na doença propriamente dita, que também nenhum medicamento o fará. Porém, ela pode atuar sim nos sintomas, nos sinais que o paciente apresenta, sem que eu precise ter efeitos colaterais para isso. Isso é muito importante. Alguns pontos, eles vão auxiliar a recuperação desse paciente. Disposição, ânimo, força. E aqui, é importante destacar que ela não utiliza medicamentos, ou seja, pode ser agregada a qualquer tratamento, não vai interferir com o tratamento que já está sendo submetido ao paciente. Então, não tem risco de interação medicamentosa. E pode ainda ser utilizada para combater os efeitos colaterais da medicação. Então, se a medicação me causa enjoo, ou náusea, ou vômito, eu posso acuar também nesses sintomas. Isso é muito importante ressaltar. E se você gostou desse vídeo, lembra de compartilhar para as pessoas, para que elas tenham mais conhecimento sobre essa doença. Isso é um alerta. E ainda, vou deixar aqui a minha recomendação aqui ao lado, para você assistir. Tem mais vídeos aqui no canal, vídeos que eu preparei para você e eu tenho certeza que te ajudarão a melhorar muito o seu estilo de vida e daqueles que estão próximos aí a você.